Olá meu parceiro camarada, meu compadre muito louco, nós estamos de volta aqui hoje pessoal Em mais um episódio da nossa série de sobrevivência, survival commodities meu parceiro Nós estamos aqui de volta em mais um episódio da nossa temporada de Twilight Forest galera E nós estamos explorando o mundo da floresta, do crepúsculo, olha só que ser brilhoso bonitinho aqui atrás Olha que coisa maravilhosa, mata, mata, mata Eu sou violento Galera, nós estamos de volta em mais um episódio Lembrando que se você curte a série do nosso querido Super Survival Sabe o que você faz meu parceiro? Você deixa seu like, deixa seu joinha debaixo do vídeo Vamos tentar bater na meta dos 20 mil likes Então eu quero todo mundo sentando o joinha aí pra gente chegar a 20 mil likes Eu quero passar os 20 mil likes Então se você é da União dos Cabra Safado, você deixa seu joinha Se você viu que a meta não chegou ainda a 20 mil, você deixa seu joinha também Se passar 20 mil, aí você também deixa seu joinha aí Tudo bem? Beleza? Então galera, ótimo Bom, eu falei pra vocês pessoal no último episódio Que a floresta do crepúsculo quer que você faça uma sequência aqui Como assim uma sequência? Pra cada boss, é um boss atrás do outro É uma dungeon que se deve explorar atrás da outra Como assim? Se você for uma determinada dungeon, ela pode estar bloqueada Só que se eu matar um outro boss, pode ser que ela se desbloqueie Então tem uma ordem pra gente fazer as coisas O primeiro boss que a gente deve enfrentar aqui na floresta do crepúsculo É a Naga Que é essa cobra gigantesca que a gente matou no último episódio Foi muito fácil, eu achei que ia ser rápido Quer dizer, eu achei que ia ser difícil na verdade Que isso? Ok, eu achei que ia ser muito difícil Mas não foi, foi extremamente fácil Nós enfrentamos ela aqui nos jardins da Naga Não sobrou nada da própria coitada, né? Ela já tá morta E agora galera, nosso próximo objetivo Na ordem dos monstros que a gente deve matar Na ordem das dandias que a gente deve explorar É o... Leech? É o Leech É um esqueleto muito louco É um esqueleto da pesada Ai meu Deus, parece que são da tarde isso aqui Ok Então galera, a gente tem que encontrar a torre do Leech Certo? Querido coelho bonitinho Só que eu disse pra vocês, pessoal Que a torre tá pra... A torre, galera Tá pra algum lugar aqui perto Tem uma torre aqui perto Eu marquei uma torre pra lá Mas tem outra, velho Eu só preciso achar onde é que ela tá Pra que lado, bicho Calma Mano, eu esqueci completamente Porque lá tava a torre, velho Calma Vamos com calma isso aqui A torre é gigantesca, pessoal Eu mostrei no último episódio Se você não viu Ali, ó Achei É só você ir na descrição desse vídeo E vai ter lá A playlist com todos os episódios Do Super Survival até agora Que são mais de 60 Também terá O link direto pro último episódio Então se você não viu o último episódio Só clica Episódio anterior E você vai assistir Bom Chegamos nessa torre Olha o tamanho dessa geringonça, velho No topo dela Nós encontraremos O Leech O Leech King Que é do World of Warcraft Ok Chegamos, galera Chegamos, tá Por onde eu entro Alô O tamanho dessa torre, velho Olha isso, mano Nós vamos explorar ela toda hoje Assim que eu encontrar a entrada dela A porta de entrada Nossa, começou os lag, mano O tamanho dessa torre, mano Ah, computador Que grande Esse meu Paint 100 aqui Windows 95, velho Mano Não tem entrada Não tem entrada Mas olha só, galera Quem viu o último episódio Viu que tinha uma barreira Que impediu que eu entrasse aqui Mas agora Como eu matei a Naga Que eu até tenho o troféu dela Não tem mais Então se eu quebrar aqui Nossa Ai Pera, tinha que comer a carne Quem tá tomando dano No esqueleto What the Tá Vamos começar então a exploração Galera, pera Pera Nossa, de onde tá vindo tantos zumbis Ah, mano Tem spawn de zumbis aqui Com certeza Pera Tá, galera Começamos a exploration Nossa Ah, tá aqui, ó Sabia Eu sabia Beleza, galera Vamos começar a explorar tudo aqui então Mano, é cheio de monstro aqui, velho Que isso Ah, tem outro spawn aqui, ó Tem soul sent Mano, que estrutura esquisita, velho Que bagulho todo errado Deixa eu ver aqui Tem mais esp... Ah, pare da lag Boa É bem escuro isso aqui, viu, pessoal Hum Temos um conjunto de mesas Cozinha marinha e porcelanato Apenas por 3 de 130, 40 Só na Casas Bahia Não, você não vai vir aqui, não Ah Ah, meu Deus Para de dar lag Mas eu entendi que tá dando lag, pessoal Aqui em BH Tá um calor do capiroto Meu PC deve estar Eu não aguento mais trabalhar Tem uns quadros aqui, mano Mas não faz nada Ah, que susto Mano, que susto, velho Ô, mas esse cara tá podre, hein Jesus sacramentado Ok Tá, vou com calma agora, galera Tananana Swarm spider Que interessante É uma aranha diferente Ok Nossa, conta aranha Isso que tá me lembrando por algum motivo Uma stronghold, galera Não tem nada aqui Eu vou continuar subindo Sai Nossa, mano Tem muito spawn por aqui Nossa senhora Cadê? Não tem spawn aqui, não Tá Nossa Caraca, mano Eu fui atacado por um livro Ok Ok Né? Se tá lá de boa Nobum Um livro Tá Eu não vou explorar a torre inteira, né Pessoal Porque Eu acho que não tem necessidade Aqui tem mais nada Que raiva Ah, eu tô perdido Tava demorando, mano Me perder Calma, tá Volta pra cá, então Nossa, velho Pera, pera, pera Fazer o seguinte Deixa eu vir nessa escadinha aqui agora Meu menu já tá cheio Olha, eu consegui um troféu de esqueleto Que legal Jogar esse monte de bagaceira, véia, fora Ô, mano Eu tava Para Sai, bicho chato Chato Pera, pessoal Deixa eu pegar minha machadinha Ok Agora sim eu consigo Jogar Fora Todas Essas Por Carias Ah, eu posso jantar isso aqui Boa, 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 boa Vamos voltar, galera Vamos voltar a subir Vai Cuidado, cuidado Que as paradas tá pudre aqui Aqui a gente põe assim Maravilha Maravilha Tá, deu um spawn ali Nossa, mano Minha picareta mata tudo Porque ela é do ori spawn, né, pessoal Aquelas Paradas OP do ori spawn Será que tá Mano, velho Esses bichos estão me irritando demais, velho Nossa senhora Ô, chato Caraca, mano Essa parada aqui é gigantesca Nossa, mano Que torre grande Tem pra tudo quanto é lado Olha, pessoal Que isso Ah, tá O livro de novo Ai, cai Tá, eu preciso escolher Uma escada em específico Pra eu ir Opa Aqui é o mais Tom Mano, esse cara Esse aqui é legal Ele fica tacando página de livro, cara Tem spawn dele por aqui Nossa Nossa Pera, pera Deixa eu comer a maçã dourada aqui Boa Boa, boa Boa Nossa, mano Tem muito Tommy aqui Ô, Tommy Ô, Tommy 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 Beleza Eu queria fazer mais Tocha aqui pra gente Nossa, mano É muito grande essa torre Ai Ô, mano Aparei no escuro se não, velho Tô num susto Calma Deixa eu pegar aqui, ó Ai, será que é o lit? É a sala do lit, galera? Vixe Pode ser, hein Pode ser Fazer uma lit Nossa, mano Tem mais Tommy ali Deixa eu jogar Essas coisinhas Foras aqui, pessoal Porque eu sei que o lit vai dropar Eu vou matar um Tommy com a arquiflética dele Ele sumiu, velho Tá Deixa eu pegar aqui, pessoal Vou fazer aqui mais Tocha Porque esse lugar aqui é bem escuro Boa Meu Deus Tô ficando nervoso Que isso? Nossa Deixa eu sair daqui, velho Sai, sai, sai Não Mais fácil Pronto Mano Que que é isso? Ah, tô com o Slone 2, velho Ah, passou Pera Nossa, é o lit É o lit Que que é isso? Tá, eu acho que eu tô com algum probleminha aqui, galera Que eu não tô conseguindo sentar ele, não Nossa, minha espada Minha espada Mano, eu perdi minha espada Eu perdi minha espada Como assim? Ela tava aqui do lado agora, velho Ah, mano Ferrou, mano Cadê minha espada? Caraca, mano Minha espada sumiu Mano, eu tô com muita raiva agora A minha espada tava aqui Será que ela caiu aqui embaixo? Ah, mano Velho, eu não, velho Não, não, não Ah, você me irritou agora, velho Na moral Vou ter que fazer outra espada sem encantamento, velho Sem Ai, velho Não, sério Tô com muita raiva agora Olha isso, mano Meu crachetei foi pra lá embaixo Pera Pera aí, pessoal Tive uma ideia Será que eu vou conseguir fazer uma Não, não tem obsidiana pra fazer mesa de encantamento aqui Ah, velho Eu vou ter que Vou ter que enfrentar ele seco agora Assim Ah, mano Que raiva, cara Velho, sério Eu tô com muita raiva Como assim minha espada sumiu Sem mais nem menos Tá, eu dropei ela sem querer Mas mesmo assim Como é que eu mato esse bicho, gente? Será que eu tenho que acertar com arco e flecha? Tá, isso aqui não deu Isso aqui não deu Esses fantasminhas Tá, ele tá defendendo tudo, galera Não consigo acertar esses fantasmas Ai, tô com muita raiva, mano Eu acredito que eu peguei minha espada Sério Mas é lógico que o Nubal aqui Deu uma parada pra poder ver Como é que funciona essa batalha E parece que tem três estágios, galera Ó, vamos lá Primeiramente eu tenho que É, ir dando porrada nele Até quebrar esse escudo mesmo, velho Vai quebrando, ó Calma Calma Aí, quebrei um escudo Eu tô pegando os quadros tudo, velho Nossa senhora Pera Deixa eu pegar outra maçã aqui Ok Quebra escudo Mano, eu acho que tá Eu tô batendo, mano Não sei se tá dando certo Tá, tá com dois escudos só agora Beleza Tem que ir batendo até quebrar esses escudos Era um cinco, eu acho Beleza A gente tá indo pro último escudo Aí ele vai sumorar um monte de minions, galera Calma Minha espada tá fracona agora Mas é lógico que tá fraca Nossa, calma, calma, calma Vou dar uma fugida Dá uma fugida Dá uma fugida Espera, espera a minha vida recuperar Cadê o Regeneration? Não tá rolando Regeneration, não Ai, porque não é Maçã do Not Calma Saudade mesmo Maçã do Not Viu, rapaziada Que isso, velho Ah, tá Agora vem a parte dos minions Beleza, 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 beleza Nossa, mano Calma, nossa senhora Vai Recupera, vida Recupera Deixa eles descerem Deixa eles descerem Cai, cai Isso, seus trouxas Será que eu tenho que matar todos eles? Eu vou ter que ir lá embaixo buscar eles? Pera, pera Eu não sei o que é zumbi O que é minion aqui Deixa eu descer ali, galera Eu vou tampar isso aqui, mano Eu vou... Nossa, velho Morre É bicho demais Tá chato Nossa, onde é que os outros minions estão, velho? Eu tenho que ir lá buscar eles, galera Tá Pera, eu matei o minion Beleza 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 Tampar isso aqui pra não atrapalhar também Tem que ver se eu matei todos agora Vamos lá Esse aqui é um zumbi normal, né, minion Será que ainda tem minion, velho? Aparentemente não, galera Ah, agora acho que eu já posso enfrentar ele mesmo, ó Ah, agora tô dando dano nele, ó Pá, 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 pá Tchau, Lich Tchau, Lich Morreu, meu parceiro Calma Nossa Troféu de zumbi eu já tenho Ah, pega isso aqui Joga fora Olha, Scepter of Twilight Que legal Tá Deixa eu ver aqui Eu preciso de... Isso, isso Eu queria isso, pessoal É um monte de itens que ele dropa Mas na maioria deles não tem necessidade pra mim Porque eu tenho muitos itens lá na nossa base, né, pessoal Essas duas chat splits aqui Sinceramente, inútil pra mim Eu quero é o troféuzinho, galera O troféuzinho eu faço questão demais de ter, cara Porque eu acho que eu até preciso dele pra avançar pra próxima fase aqui Da nossa Twilight Forest Então, Lich derrotado, galera E nós estamos de volta aqui na Batcaverna dos inscritos, pessoal Para revelarmos os oito novos participantes da nossa Batcaverna, galera E eles são... Vamos conferir o nome dessa rapaziada Eu tirei dois screenshots que eu cliquei tudo errado no teclado Ok Ana Laura Freitas Fabiano Duarte Gianni Nunes Kaique Campos Lívia Cardoso Richard de Alessandro Thaleson Teixeira Vanderson Silva Se você quer ter a chance de ter o seu nome junto com essa galera aqui É muito fácil, muito simples Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook Que é DiazGhost Oficial Eu vou postar esse episódio lá na fanpage do canal O que você faz? Você clica no botão de compartilhar vídeo Compartilhou Você já vai estar automaticamente concorrendo a ter o seu nome aqui Então, só curtir a fanpage e compartilhar o vídeo O último episódio do Super Survival Então é isso, pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês estão curtindo aí a série Twilight Forest do Super Survival Não esqueça de deixar o seu joinha Vamos tentar bater a meta dos 20 mil likes Vamos tentar passar essa meta Eu conto com o apoio de vocês E é isso aí, pessoal Favorita o vídeo Compartilha para ajudar o canal Você que curte o Diaz e quer que mais pessoas possam conhecer Favorita e compartilha E você que não é inscrito aqui, cara Se inscreve para não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto, galera Até a próxima Valeu e fui! Tchau, pessoal! Tchau!